Bom dia! Bom dia! Estou aqui com a minha trupe do circo completa Estamos indo onde, Karina? Escolhendo o nosso presente Dia das Crianças Isso, gente! Hoje é dia Está faltando uma semana para o Dia das Crianças E nós vamos lá já escolher O presente do Dia das Crianças Com essas crianças aqui, né? Essa criança que já não é mais criança Aquela criança ali que está começando a brincar E essa aqui que brinca o dia inteiro, né? Nós estamos indo numa loja muito legal Que vocês já conhecem Que eu já fiz vários e vários e vários vídeos lá E vamos escolher E eu já vou aproveitar e mostrar as novidades para vocês Que vocês encontram lá no dia das crianças Porque eu vou postar esse vídeo bem antes Para dar tempo de vocês lá escolheram de vocês também Então se vocês querem ver novidade Querem ver o que essa criançada vai escolher Vem com a gente! 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 E se eu não falo, não falo, não falo Pessoal, eu acho que quem se arriscou aí viu, né, que eu ia vir na loja Dois Irmãos Não poderia ser uma loja diferente, na realidade não é uma loja, são duas lojas Na verdade são três lojas, mas quando se trata de brinquedo, você vai encontrar aqui na loja 1 e na loja 3 Que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês o endereço, mas eu vou mostrar as duas, tá? As crianças já estão perdidas por aí, eu confesso pra vocês que como mãe, eu também assim, gente, tô... Tá difícil, porque eu vejo assim, fala, ai eu vou levar esse, não vou levar aquele, vou levar aquele E é muito difícil A Karine ainda tá mais decididinha porque ela quer um patins Então a gente vai ver se leva o patins dela Mas aí o Caio, que já não é mais uma criança, mas não vai aceitar não ganhar um presentinho, né E o Arthurzinho, que a gente quer levar alguma coisa assim mais lúdico, né, pra ele Mas vamos ver no final o que a gente vai escolher Então eu vou mostrar pra vocês as opções que tem aqui na loja 1, né Que é a loja que fica bem na skin, na primeira loja E aí depois eu vou levar vocês lá na outra loja pra vocês verem que tem de opção lá também Porque aí tem pra todas as idades, né E aí fica mais fácil de escolher Por isso que eu quero postar esse vídeo bem antes Pra dar tempo de você correr e vir comprar E dá pra parcelar, gente, até 6 vezes sem juros No Master e no Visa E tem estacionamento grátis também, tá conveniado Aqui do ladinho tem estacionamento É conveniado aqui com a loja Então bora mostrar esses brinquedos pra vocês Pra vocês ficarem doidas comigo Vamos lá? Ó, minha trupe tá aqui, ó Só olhando Deixa eu passar aqui, meu bem Ó, gente, você entra por aqui, ó Primeiro corredor Aí você encontra, assim, carrinhos Caminhão, tá vendo, ó Assim, os preços eu não consigo falar exatamente Porque, assim, são bem pequenininhos, tá vendo? Então se eu for falar o preço de todos os brinquedos Fica difícil de explicar pra vocês, tá bom? Então não briguem comigo Porque às vezes eu não mostro o preço, vocês brinham comigo Mas é porque, assim, ó Se eu for mostrar o preço de cada um Fica difícil Mas eu vou dizer assim pra vocês Tem brinquedo a partir, sei lá, de 5, 10 reais Até, sei lá, 200, 300 Tem pra todos os bolsos Todos os gostos, tá? Assim, uma infinidade Olha que legal Essa moto com polícia Quando o Arthurzinho estiver brincando O Caio brincou tanto com esses brinquedos, gente Eu acho da hora também Esses carrinhos, assim, de plásticozinho Tá vendo, ó? 5,50 Às vezes você quer dar só uma lembrancinha Tem opção também, tá vendo? Ó Olha que legal Filha, você viu essa boneca aqui? Ela vem com, ó Com fralda Você viu? Bem interessante, né? Uhum Ó Panelinhas, ó A Karina adora, gente A Karina vai fazer 10 anos Mas ela adora brincar de boneca Adora, adora, adora Ó, filha Oi, que legal O salão de beleza E vocês estão vendo, gente Que tem as melhores marcas também, né? Tem Barbie Tem Você não encontra só brinquedo, assim, mais simples, né? Você encontra também marcas boas Que você encontraria nas redes de lojas grandes Sabe? Ó Ali em cima Bailarina, filha Ali Não Igual você, ó E aí, Caio? Uma Nerf, Caio Vamos fazer um vídeo Vamos fazer um vídeo com uma Nerf, né, Caio? Ó Tá vendo, gente? Olha que legal Isso aqui do cachorrinho, ó E os preços estão bons, hein, gente? E olha que eu pesquiso o brinquedo Porque eu vivo em lojas de brinquedo, né? Com três filhos E aí, eu vejo, assim Sempre tô olhando a média de preço na internet A Karina sempre traz Mãe, olha Mãe, olha E aí, eu sei mais ou menos as faixas de preço Estão excelentes, hein? O que você tá segurando isso aí? Gostei muito Olha isso Que lindo Tem uma ali, ó Que eu já passei o olho e vi ali embaixo, ó Uma que é que lava o cabelo Ah, tem aqui, ó Tipo o salão de beleza Aí, ó Tira aí, ó Vou teplar, gente É grande, né? É grande, né? Mostra aqui pras meninas Olha O salão de beleza Qual o preço dela, filha? É, tem esse salão Aqui, ó 121 Olha que legal E, ó Ou é o patinho Ou é um brinquedo, hein? Os dois não dá Olha, gente A cozinha do Mickey, Arthur A cozinha do Mickey, filho Ai, que linda Vou te cozinhar Tem o posto de gasolina também, ó O que colocou de pieta, filho? Ele tá com sono, gente Ó, sossego O sapato já não existe mais nesse pé, né? Olha esse dinossauro 110, gente Ele deve fazer um barulhão Porque, ó Faz som de dinossauro Que da hora, gente Olha aqui Carina, olha isso A carruagem Nossa Ai, moleque Que coisa linda Ó, tem banheira Pra dar banho no pet Baby, a gente precisa comprar um desses Pra pôr na chave do carro, ó O que você acha? Vamos Vamos, né? Olha esse aqui, ó Olha Rapaz Aí vem daqui, ó Aqui no meio Olha esse dinossauro, B Com controle remoto, ó O que ele faz? Olha Que chique Um sopro de gelo com luz Né, filho? Tá Os brinquedos hoje em dia Não tá mole, não, hein? O que você tá levando Esse brinquedo pra lá, pra cá, Jesus? Não, filha Deixa ela no lugar Depois a gente escolhe Olha esse de McDonald's Ah, que legal Depois você vem ver, filha Gente, ó Tem jogos também É que ali em casa A gente não tem o hábito De jogar esse tipo de jogos, né? A gente compra Joga uma vez Depois fica lá guardado Olha aqui, filha Olha isso Legal, né? Olha esse dinossauro aqui, B Que vem com a família Vem tudo, ó Gente, que legal Aqui tem mais jogos, ó Vem aí, filho Se você gostar de algum Manda animal Administrando dinheiro Vou comprar desse pra vocês, ó Vocês aprendem a administrar o dinheiro de vocês A mesada, né, filho? E você, filho? O dinossauro? Desse lado também tem, gente, ó Olha que legal Pra você montar o carrinho, ó Tem assim também, ó De transformers Tem até a furadeirinha, ó Tá vendo? Achei muito lindo esses aqui, ó Olha Que lindo Olha esse aqui, ó Preparado para voar Ai, que lindo 89, gente, ó Olha É que ele já tem Eu queria o Udi O Buzz ele já tem Que era herança do Caio, né, Caio? Sim Ai, ficou com o Arthur agora Ó de dentista De médico Ó Aí tem o Mickey Acho que o Mickey já tá sem bateria O Pateta Olha que lindo, gente Que bem feito esse negócio Ó 102 45, ó Da Patrulha Canina Ó Tem brinquedinho assim A gente gostou desse também Com o Arthur, ó Tá vendo que toca Bem Bem a carinha dele Tá vendo? E... Aqui, ó Filho ao pônei com cabelo Aqui, ó Já vou trocar Ó, tá vendo? Nossa Olha isso aqui, Karina Nossa Olha que linda, né? É Cabelão, da gente que você gosta Tem mexinha também Ó, Caio Policial, ó Você já vai treinando Se quiser se tornar um policial, ó Tem até a pita Tem tudo, ó Aí, ó Você não joga? Você joga os de tiro, ó Pra você ficar personalizada Ó Você vai chocar Você já coloca o óculos, ó É, aí, ó Chique que só, né? Filho, olha isso Que você tava falando esses dias Da caixa registradora, ó Olha esse quarto também Que legal Ah, baby Da galinha pintadinha, ó Ai, que legal Pra tomar banho Kit de banho, ó Que legal 82 reais Tá vendo, meu amor? Meu Deus Se ele já põe água pra tudo quanto quer lado Imagina com isso Jesus Olha esse daqui também Vou mostrar pra vocês Umas opções bem legais Carteladinho, sabe? A Karina adora esses assim Então acho que as mamães aí Devem gostar também, né? Pros seus filhinhos Ó, gente Entrando aqui, ó Você vai entrar por aqui À direita Tem essas opções de cartelado Que eu acho o máximo Olha esse, que legal Filha, olha Nossa Legal, né? Olha essa com a boia Ah, não, é É uma rosquinha Ah, mas você ia transformar em boia Eu te conheço É Por isso que eu já vi a boia aí Aí tem massinha Olha que legal Esses kits grandes assim, ó Aí 38 reais, ó Deixa eu ver É isso mesmo Aí tem de polícia Tem de guerreiro Ó Assim, ó Aqueles que adoram meus papais Fazendo as coisas Tá vendo, né, Karina? Ai, que legal De faça você mesmo Ó, de avião 9,50, gente, ó Ó, de sushi Tem de tudo Aí tem corda Tem pião Né, ó Tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês Tem pra todos os bolsos E gostos Olha que legal, filha De sorvete, ó Eu tinha visto Você viu? É bonito, né? Lindo, né? Caixinha registradora Bicicleta Da outra vez que eu vim aqui Eu levava uma bicicleta pra Karina Ó Ó, que linda é essa Essa é menorzinha, filha Ó Olha aquele ali, filha Nossa Legal, né? Ai, aqui, ó Tem de cientista Tem de médico Tem sereia Gente, olha aqui, filha Aquele de velcro Tem bastante coisa, ó Trinta e sete reais Vem um monte, ó Daqueles que as crianças gostam de brincar Que tem o velcrozinho Muito legal Olha aquele avião lá em cima De montar, ó Dezenove reais, gente Barato, né? Ó Muita, muita opção, ó Tem o bolo aqui, filha de velcro Dez reais, ó Ah, esse ela tem Tem, mas deixa eu mostrar Porque é bem legal Olha, gente É o playground todinho, ó Vinte e seis e cinquenta, ó Muito lindo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês A outra loja deles Que também tem bastante brinquedo Vamos lá? Bom, gente, cheguei aqui na outra loja Lembrando que eu vou deixar pra vocês O endereço no box de informações Eu já subi aqui as escadas, ó Mas lá embaixo tem bastante brinquedo também Tá tudo ali, ó Aqui tem bastante Mas aí eu vim aqui em cima Que é onde tá concentrado A maior quantidade de brinquedos Olha, gente Às vezes tem brinquedo Que tem aqui Que não tem lá na outra loja, tá? Então se você tá pesquisando Tudo, vem aqui E vai lá Depois olha Pra você não ficar na dúvida Olha que legal esse do dinossauro Ó, filha, tem patinhos aqui, ó Porque ela não vai achar patinhos rosa, gente Olha pro tutu Qual é o mais bonito? Ah, e o verde tá mais bonito Dinossauro? É Vê se ele gosta Olha, gente Olha lá, filha, que lindo aquele verde Não é? Não é? Eu amei aquele Depois a gente pega pra você olhar de perto Tá bom? Tá Aqui, ó Tá, tá, tá Você gostou, filho? E você, Caio? Alguma coisa que te agradou? Por enquanto? É difícil É difícil, né, filho? É a idade, né, gente? Mas o Caio O que a gente tem feito com ele? Às vezes, tipo, datas assim A gente tá em dinheiro E aí ele escolhe Ele junta o dinheiro dele Ele compra os jogos dele Os cartões lá de Do jogo dele Então acho que vai acabar acontecendo isso aqui também A gente depois dá em dinheiro pra ele o presente dele Ó, gente Essas areinhas Nossa, muito legal essas areias A Karina tem Toda vez que eu venho aqui eu levo pra ela Eu acho que é melhor que massa Porque ela não estraga, gente Ela fica intacta Ela põe dentro de um potinho Ela brinca Depois volta pro potinho Não fica dura Não fica, sabe? É muito legal, filha Tem mais aqui, ó Massinha de brilho, ó Massinha na areia de brilho Ó, essa aqui que tem os portezinhos, ó E não é cara, gente Ó, 14 reais E ela vem com glitter, essa Ó, meu amor De montar Quando o Arthurzinho já estiver na Na fase de montar Neve, filho Você gostou Do seu pianinho? Eu acho que sim, hein Olha, Karina Pra você me ajudar, ó Nossa Gostei Um kit especial pra você Você que gosta de limpar seu quarto Olha que legal, né? Pra você limpar seu quarto Nossa, eu gostei muito Não é? Tudo que custa Olha aqui, ó Tem até a buchinha Você aqui, ó Tem você e o Caio, ó Ele custa 45 reais Não, porque é completo, né? É A gente aqui também tem, tá vendo? Bastante opção de carteladinho Você vê que nessas opções de cartelado Você encontra muita coisa legal, né? Eu adoro Olha que bonito Pras princesas Deve tocar, ó É bateria, né? Ó Aquele lá de velcro, filha Que também tem Tem bolo, ó Aí tá na faixa de quanto? 37, 22 Ó a barraquinha da Elsa Essa é a Elsa Não é a Elsa Olha, filha Olha, Karina De praia 27 Olha lá Ele veio um desse pro Arthur É daqui, ó O dele, ó E toca, viu? A Karina toca pra ele Ele canta Filha, olha que legal De sorvete Nossa, olha Viu, tem pra morrer aqui Gente, vocês já perceberam Que eu que fico empolgada? Porque eu adoro essas coisas Olha que galinha de menino Deus me livre Isso é um perigo Eu quando era criança Minha mãe me levava Nós lá de falar assim Escolhe, lá Ficou memorativa Nossa, era tão delicioso Olha, Karina O Tutu tem um pandeirinho A gente fala que é o pandeirinho da Ângela Olha, tem um maior, filha Olha, ali em cima também tem, gente Tá vendo? Agora nós vamos escolher Os brinquedos E depois eu volto mostrando pra vocês Qual foi a escolha deles Tá difícil, né? Do Tutu, você gostou desse, B? Gostei Ó E você, Tutu? Você gostou? E você, filha? Eu gostei Olha isso aqui, que legal Olha isso aqui, que legal O corpo humano, ó É pra ser médico Verdade Olha, se toca Tem essa dorzinha aqui, ó Olha, será que faz o som dos bichinhos? Ó, tá sossegada ali Não, acho que não Esse não Não, né? Mas a gente vai escolher E eu mostro pra vocês, tá, gente? Chegamos em casa Temos uma garotinha aqui Que tá no meu pé Ai, mãe Tô muito feliz Tô muito feliz Compramos o patins da Karina, gente, ó Peguei esse modelo aqui A marca é essa A gente preferiu pegar assim, ó Com os quatro eixos, né? Um do lado do outro Aí ele calça do 35 ao 38 A gente queria rosa, mas não tinha E aí pegamos esse verde, que é lindo E o preço dele lá, gente É 248 reais, tá bom? Aí pro Arthurzinho A gente pegou esses musicais Pegou esse aqui, ó Que tem os bichinhos Que é a fase que ele tá agora E foi 56 E o celular, né? Porque ele não largou Nossa, agora ele vai ter o dele próprio Esse lá é 26,50 Aí a gente aproveitou Já pegou as pilhas também Aí eu já tava lá Peguei essa colher pra mim Marmorizada O preço dela é 14 reais Aí peguei esse negocinho aqui De colocar na lâmpada De 4,50 pra Karina E o Cleiton pegou um caderno Pra ele usar no trabalho E foi isso Então daqui a pouco Nós vamos abrir E mostrar na ação Pra vocês isso aqui Ah, pessoal E antes que vocês me perguntem Realmente o Kai Não achou nada apropriado Pra idade dele, né? Pra quem não sabe Ele tem 14 anos E aí a gente fez um acordo lá E resolveu dar em dinheiro Pra ele Então ele tá super feliz Pelo menos aí ele já compra As coisas dele Fica mais fácil, né? Me conta aqui Se vocês têm filho adolescente Tem a mesma dificuldade Porque assim É muito difícil A gente conseguir dar presente Pra ele Porque eu é roupa Né? Que foi mel Oi, que mel Essa aqui, ó É a mãe do Nino E do Vitória, ó Ela mora aqui na minha mãe Então E aí pra ele Fica mais difícil, né? Roupa ele não curte Assim Apesar que ele não liga De ganhar roupa Mas sei lá Acho que A gente compra roupa E acaba não considerando Como presente, sabe? E aí Tem que ser jogo Aqueles cartõezinhos de jogo Então a gente acaba caindo Nessa aí com ele Mas dessa vez A gente preferiu dar dinheiro Porque ele não achou nada, né? Mas eu vou colocar a pilha Aqui nos brinquedos do Arthur Daqui a gente já mostro pra vocês E vou abrir o patinho Da Karina, né? Porque Pensa, tá enlouquecida Tutu Liga pra vovó, filho Os números não funcionam? Funciona Só apertar Aperta Dá Fecha Fecha o flip, baby Dá pra fechar? Isso, filho Fecha o flip Isso Deixa eu fechar, papai Abre Abre, filho Ensina ele a abrir, baby Ó Ó lá Êêêê Vamos colocar a pilha no outro Pra ver Aperta o botão Isso Liga pra vovó Ó lá Ele olhou pra senhora É a vovó, filho Ó, Dudu Ó Ih, mamãe Aperta Aperta Aperta, filho Aperta esse aqui Aperta 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 Aperta, filho Aperta Isso é um peixe Ele faz Ele tem LED Gente, ó Olha que legal Tá feliz? Tô Depois a gente vai sair pra brincar Segura, palhaça Daqui a pouco a gente vai sair pra brincar um pouquinho, né? É E é isso, gente E é isso, pessoal Então, o Caio também tá feliz, viu? É que ele já subiu, né? Já chega e já sobe Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que tenha dado aquela clareada, sabe? Assim, pra vocês escolherem o presente ideal Gente, eu sou apaixonada naquela loja, gente Comecei a chegar coisa de Natal Abaixa um pouquinho o volume aí, mano Isso E aí eu já tô tentada, né? Porque eu amo Natal, gente Amo, amo Chega essa época eu já fico toda alvoroçada Mas Pode ficar tranquila Que se chegar alguma novidade Eu mostro lá pra vocês, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí com a dica Não só coisa de criança Vocês sabem que a Dois Irmãos Tem várias opções aí pra gente, né? Que é uma decoração Já existe um vídeo de tour, né? Na verdade, já existe dois vídeos de tour de lá Eu vou deixar aqui linkadinho pra vocês assistirem Tá bom? Fiquem com Deus Acompanha no Instagram E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau